Oi pessoal, oi meninos e meninas. Gente, começando o vídeo aqui com vocês, mais um vlog. Estamos na casa da minha irmã, então o cenário é diferente. Olha aqui, tá mais claro. Então é isso aqui. Oi filha, a Vi tá tomando banho. Tô aqui na casa da minha irmã, é aniversário da Bruna de 18 anos, hoje é 14 de novembro, ela faz amanhã 15 de novembro. Porém ela dividiu o bolinho dela em duas partes, né? Hoje, dia 14, vai ser só pros amigos dela, só pro pessoal da igreja, né? Pessoal da dança. Hoje vai ser um bolinho só pra esse pessoal, né? Porque não teve como chamar todo mundo até por conta ainda da pandemia. Então ela vai fazer um bolinho só pros amigos dela e pro pessoal da igreja, mas eu como sou a tia preferida dela, né? Eu vim pra cá, né? Convencida, né? Então eu vim pra cá, né? Aí eu vou ficar aqui com a minha irmã enquanto ela tá lá na festinha com os amigos dela, né? A Vi também vem, elas tão aí se arrumando, eu vou lá em cima mostrar pra vocês a decoração. E aí amanhã, aí ela vai cortar o bolo depois da meia-noite, né? Que daí já é o aniversário dela mesmo. Aí amanhã, que é domingo, dia de eleição, a gente vai votar. Depois vamos vir pra cá, daí vai ter um almoço só pra família. Aí amanhã, é que eu tava falando com vocês, aí meu marido chegou lá embaixo. Amanhã vai ser bolo, é um almoço só pra família. A gente tá tocando música, então eu só vou mostrar a decoração. Dei um pauser, um pauser aqui na música. Ó, a decoração dela ficou assim, tá? Deixa eu ver uma fotinho. Ó, ela fez esses donuts, que é a lembrancinha, foi ela que me fez. E eu vou querer um pra mim comer, né? Essa é a lembrancinha. Aqui tem os cupcakes, né? Uns docinhos, ó. Isso aqui é chocolate, gente, que chique. Eu vou pôr na mão, né? Aqui tem brigadeiros bonitinhos, de ninho, bombom. E ficou assim a decoração. O bolo, eu vou lá embaixo pra mostrar pra vocês. Mas tá assim, ó, tá? Aqui é a varanda, né, da minha irmã. Deixa eu mostrar pra vocês a visão daqui, ó. Aqui é a varanda dela aqui em cima. Ó, é assim. Tá? Ali tem coisa pro pessoal jogar. Vou mostrar um pouquinho das comidas. O que que minha irmã fez pra hoje, como é mais jovem, tudo, né? Ela fez, ó, empada. Aqui tem lanchinho de... Como é o nome? Patê. Aqui nós temos, não sei, deixa eu ver. Mais empada. Aqui tem esfirra. Eu já comi uma, tá boa. Aqui é o quê? Deixa eu ver. Ah, aqui é joelho que fala, né? O nome é joelho, que é uns pãozinhos de calabresa com catupiry. E aqui... É os minis... Ó, hot dog. Né? Os minis lanchinhos também. E aí meu cunhado foi buscar um salgado e minha irmã tá fritando coxinha. Então, o que ela fez é isso. Acho que aqui tem refrigerante. Ah, aqui tem mais donuts. Que a pessoa vai roubar um já. Vou pôr na bolsa que eu já vou... Ai, eu amo isso. Então, já vou roubar um, né? Ó, aqui tem refri. Deixa eu ver. Tem mais lá embaixo. Aqui é carvão pra amanhã, que amanhã vai ser almoço só pra nós família, né? Então, ficou assim, ó. Ali tem marido, mas é meu. Deixa eu ver. Fogo lá em cima. Tá aqui, Vierro. Vou mostrar pra vocês o bolo. E aqui ela pôs umas mesinhas, né? Pros amigos dela sentar. Gente, aqui ela colocou o tapete, porque acho que eles vão dançar, não sei. Oi, filha. A Luna é uma intrusa, uma convidada intrusa, porque hoje, né? Era pra criança, vão descer. Não. Que não, o quê? Né? Mas nós vinhamos pra... Aqui. Mãe, ali tá pegando fogo. É, tá pegando fogo, né? É. Gente, esse é o bolo da Bruna. Não, a Bruna eu só vou mostrar quando ela... Quando tiver arrumada. Tiver arrumada. Eu tinha uma fotinha aqui pra eu postar no meu Instagram. Pode? Pode. Quando ela tiver prontinha, aí eu mostro ela pra vocês. Ela, Giovana, Vitória... Agora... Gente, lookzinho da Vila. Ela não quer que eu mostre, mas ela tá bonitona. Arrasou no cabelo. O look dela. Ela morre de vergonha. Look da Luna. Essa daqui já não tem vergonha de nada. Porque eu tava tendo vergonha. Essa daqui tem de sem vergonha. Vou descer, depois eu mostro o look das meninas. E a minha foto já não. E a minha foto aí? Eu tô merendo a tristeza. Dona minha foto aí? A minha foto aí? Só realized que eu não vergonha de nada. Não tem de outra. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ela arrumou a mesinha pra hoje também. Eu vou mostrar qual é o bolo de hoje e vou mostrar nosso almoço, tá? Pra poder finalizar esse vídeo, vou mostrar aí nosso almocinho. Bora lá que eu vou mostrar a mesa. E aí E aí E aí